Eu comecei com vendas, assim, eu tava procurando uma oportunidade de ganhar um pouco mais, eu não tinha formação nenhuma na época. Eu trabalhava no mercado e assim foi uma demanda até minha. Tipo, eu precisava muito de calçada, precisava estar bem apresentada pra trabalhar. E como lá tinha muitas mulheres, eu vi que a gente gastava muito calçado. Foi onde surgiu a ideia. Pela questão de eu mesmo gastar muito calçado desse estilo que eu vendo, que não sapato pra festa, pra eventos, pro dia a dia. A minha principal inspiração pra começar com vendas foi uma amiga minha. Que ela sempre falava assim, olha, Lady, isso daqui não dá pra gente viver, vamos arrumar alguma coisa pra gente vender, pra complementar a nossa renda. Pra começar, como que começa uma empresa sem dinheiro? Conversei com a moça que passava calçado pra vender. Ela disse, olha, eu faço pra você 30 e 60 dias pra você me pagar no cheque. Dentro desses 30 dias, na primeira eu já consegui cobrir, beleza, sobrou um pouco. No segundo também consegui cobrir o cheque dele, beleza. Aí foi onde eu comecei, daí eu já consegui ir comprando. Eu sou uma pessoa muito tímida. Aí eu pensei, mas como que eu vou cobrar as pessoas, como que eu vou oferecer minha mercadoria? Eu tenho vergonha, eu tinha muita vergonha. Eu não sabia abordar as pessoas e eu precisava expandir. Não podia ficar só naquela de vender só pra minhas amigas, pra minhas tias, pra minhas primas, pra minha família. Não dá, precisava expandir. Aí foi onde eu fui buscar ajuda no Sebrae. Eu fiz um curso que foi dois dias, que pra mim, na minha vida, foi essencial. Que é esse Relações de Arte Interpessoais. Nossa, que dá pra, eu aconselho, toda pessoa que trabalha com venda, que trabalha com público, fazer. Se eu tivesse conhecido o Sebrae antes, seria muito... Tipo, eu acho que eu saberia onde eu ia pisar, se eu tivesse conhecido. Porque antes eu achava, não, mas eu paguei tanto, eu vou colocar aí 70% em cima. Tá ótimo, não tá nunca. E eu tenho o custo com a minha moto, eu tenho o custo da despesa da moto, eu tenho o custo com o meu CNPJ. Antes eu não imaginava que eu tinha que calcular tudo isso pra embutir no preço da mercadoria. Eu achava, não, chegou a esse valor, eu põe esse valor e já deu certo. Não é assim. O principal ponto positivo foi precificação de mercadoria, pra mim. Eu recomendaria o Cidade Empreendedora pra todo mundo que tá no âmbito de vendas. Tanto é que se tiver de novo aqui, eu vou tá lá. Se for dois, três dias, quantos dias for, eu vou tá lá. Olha, olhar do começo, assim, eu considero que eu tô num cenário em expansão. Eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu considero. Eu me sinto mais profissional, me sinto realizada e sinto que o meu trabalho dá pra eu tirar o meu sustento.